Um país situado em uma pequena ilha, cercada por vulcões, logo abaixo do círculo Ártico, é o líder mundial em energia renovável. Usando o fogo e a água abundantes, a Islândia tornou-se quase independente energeticamente. A chuva e o degelo glacial fornecem energia hidroelétrica, responsável por 80% da eletricidade do país. A água também nutre aquíferos subterrâneos e corre sobre rochas aquecidas pelo magma, que na Islândia está perto da superfície. Esse encontro gera gêiseres, fumarolas, fendas de fumaça e dá origem à energia geotérmica. Há centenas de anos, os islandeses usam a água quente geotérmica para banho e lavagem de roupa. Mas, só em meados do século XX, os engenheiros começaram a substituir os caros combustíveis fósseis pela energia geotérmica. A água geotérmica fornece aquecimento e água quente a 93% das casas islandesas. O vapor geotérmico gera 17% da eletricidade do país. No total, a energia geotérmica suprime mais de 50% das necessidades islandesas. A usina Dinesi Avelir é uma instalação dupla, pois usa a energia geotérmica para fornecer eletricidade e água quente. Ambas provêm de 15 perfurações que atingem 1.800 metros abaixo da superfície. O poço perfurado é revestido de cimento até cerca de 600 metros. Abaixo disso, o poço é revestido de metal fenestrado para deixar entrar vapor e água quente e sobem à superfície com muita pressão. A mistura de vapor e água quente é enviada ao módulo de separação. Depois, a água e o vapor seguem caminhos diferentes. O vapor vai para o desumidificador para remover a umidade que pode danificar as turbinas. O excesso de vapor é liberado no ar, com traços de outros gases de efeito estufa. Em um ano, esta usina libera 12 mil toneladas de gases de efeito estufa, a mesma quantidade liberada por uma usina a carvão em cinco dias. O vapor gira uma das quatro turbinas em regime de 3 mil rotações por minuto. Em conjunto, as turbinas geram 120 megawatts de eletricidade que são enviados a Reykjavik. Nesjavlir é uma zona de alta temperatura geotérmica e a água subterrânea é quente o bastante para dissolver enxofre e outros minerais corrosivos. Por isso, ela não pode ser usada diretamente em sistemas de aquecimento e a usina usa água geotérmica para aquecer água doce e fria, bombeada de um aquífero próximo. No primeiro estágio de aquecimento da água, o excesso de vapor das turbinas geradoras de eletricidade é usado para aquecer a água até 51 graus Celsius. Dentro do trocador de calor, a água geotérmica salobra aquece rapidamente a água doce até 86 graus. A água doce e escaldante é bombeada para a tubulação que sobe a montanha. Depois de fornecer água quente e aquecer as casas, ainda sobra calor suficiente para derreter a neve nas calçadas, conforme a água passa pela tubulação subterrânea. O calor também permite que centenas de estufas cultivem frutas e vegetais. Até mesmo a água descartada pela usina geotérmica islandesa é utilizada e fornece as águas quentes e ricas em minerais do Blue Lagoon, um spa muito frequentado. O governo islandês tem uma meta ambiciosa a longo prazo. Converter todos os carros do país e também a frota pesqueira para funcionar com a queima de hidrogênio produzido com energia geotérmica e hidroelétrica. Se isso acontecer, toda a energia usada pela Islândia virá de fontes renováveis. A Islândia não é o único país rico em recursos geotérmicos. De modo geral, onde existe atividade vulcânica, há também energia geotérmica. Um estudo estimou que 865 milhões de pessoas, do Japão a Idaho, poderiam obter eletricidade por energia geotérmica. Isso representa 17% da população mundial. Existe outra forma de energia geotérmica, menos exótica, mas muito efetiva e acessível. A bomba de calor geotérmica. Em quase todos os locais da Terra, a cerca de 2,5 metros abaixo da superfície, o ar tem uma temperatura estável e fresca, entre 10 e 20 graus. Cava-se uma vala abaixo do prédio e instalam-se canos para captar essa energia. Um líquido anticongelante movido por uma pequena bomba elétrica passa pelos tubos. No verão, o líquido leva o calor para fora do prédio e o esfria. No inverno, o ar do solo aquece o líquido que flui para o prédio frio. Esse é, na verdade, um trocador de calor subterrâneo. Com o aumento do preço do aquecimento com petróleo e gás natural, mais pessoas procurarão opções. Como todas as fontes de energia renovável, a energia geotérmica estará disponível. A tecnologia renovável tem o que é preciso para aquecer e fornecer eletricidade às casas. Mas qual será o futuro dos automóveis? Essa é uma discussão quente que vai do etanol aos carros elétricos. E aí Tchau.